Andar firme Nova, fresco Novela que plinou a um tiro Estava na estoura Amanhã Tens a chamar a escrita Clara, clarinha Oh, Clara Clarinha Tindem-tindem o mundo de edição Clarinha suma ovo A boi, a marinha, mundo O tempo me a pedir Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a dama Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a clara Clarinha Gosta de ojo Gosta de sentir Alegre Na que eu vou roupas de marca Gosta de sentir Bucheiro Clara, clarinha Clara, clarinha Amor 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 Ninha alma No novo No brinço No brinço No brinço No brinço No brinço O brinço O brinço Oh, Clara Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Lá vai a dama Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Lá vai a clara Clarinha Curti-vos o live Mandi-vos o live É por embata, bota o nito É por embata, chule o deno Amigo famo número um Mudeira de boi falhodinha Cabelo inteiro Ni sempre inteira de beija Cabo de tocou Clara, clarinha Juve siga por estilo Rainha, dinha, baby Amigo famo número um Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Lá vai a dama Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a clara Clarinha Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a dama Lá vai a dama Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a dama Lá vai a mais bela De todas Lá vai a nossa clara Clarinha Lá vai a estrela Sente-la Lá vai a clara Clarinha D Already Lá vai a estrela Lá vai a estrela Lá vai aurst Lá vai a Zuk na Lá vai a南 Glóniah Lá vai a mathematics Andar firme, cabelos ao vento Acosta pitado, pitado Mano, menina